Depois da vitória em cima do Botafogo em Brasília, os jogadores que não foram titulares e o elenco que ficou no Rio de Janeiro realizaram mais um treino de olho na decisão da Recopa Sul-Americana, que acontece nesta terça-feira no Maracanã. Os jogadores que foram titulares em Brasília para o duelo com o Botafogo tiveram folga e a atividade foi realizada pelo elenco que ficou no Rio, junto com aqueles que não iniciaram o jogo. Música Boa! Acelera, acelera, acelera o diagonal, acelera o diagonal, toque a direção, boa! Boa, vai, vai, vai! Vai, 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 isso! Vai, vai de novo! Boa, vai, 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 vai! Boa, vai, vai, vai! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, boa!